Faz quatro anos que governa o Rio Grande. Tivemos muitos avanços. Junto com o governo Dilma, estamos mudando a cara do Estado. Superamos as crises e enfrentamos problemas históricos. Hoje, queremos seguir em frente. No Brasil, está dando certo. Vamos dar esta chance também para o nosso Rio Grande. Vamos juntos, vamos seguir em frente. O Brasil, está dando certo.